A temperatura caiu bastante, a pele está ressecada, está desidratada, então é hora de você tratar ela com um hidratante. Lembrando que não só o hidratante você usa externo, como você precisa ingerir um volume bom de água ou líquido todo dia para hidratar a sua pele. E hoje quais as dicas, as recomendações que você dá para a gente, pessoal em casa, está com a pele ressecada, precisa hidratar melhor, mesmo com as condições de umidade relativa do ar favoráveis, a pele continua ressecada, Rony? Sim, bastante gente, reclama da pele tardenta, ressecada, escamando, então vamos ter que hidratar ela. Vamos começar pela parte principal que é a boca, você usa um protetor hidratante, a gente trabalha com a linha da Niva, com a linha da Isabebe, com a linha da Bepantol, então são vários hidratantes. E temos também manteiga de cacau comum, que ela existe há anos, o pessoal já conhece, então comece hidratando os lábios, primeiro lugar para ressecamento. Depois você tem a parte principal, que é o hidratante corporal, que a gente trabalha com a linha da Neutrogena, a linha da Johnson, a linha da Monange, a linha de Aveia e também a linha completa da Nivea, que é uma linha completa especial para hidratar. Então você usa protetor labial, usa o hidratante no rosto, usa o seu protetor também, porque o sol quando aparece está forte e trata o seu corpo inteiro. Lembrando que o ressecamento da pele faz com que ela absorva bastante fungos e também acaba tendo uma pele infeccionada. Então a pessoa está com alguma infecçãozinha na pele, às vezes o caso principal é justamente a hidratação. A pele está ressecada, aberta para receber todos os contágios de fungos e outras doenças contagiosas pela pele. Através do ressecamento da pele você absorve isso também. Pessoas de idade, não existe algum creme específico para pessoas de idade também utilizar esses cremes, Rony? É sim, a gente tem uma linha especial para idoso, que é a linha de hidratante à base de ureia. Você usa hidratação porque o idoso já tem o ressecamento automático da pele e a pele fica muito sensível. Então se você não hidrata, na hora que você vai ajudar a pessoa a levantar, sair de uma cama, você acaba machucando ela justamente pelo ressecamento da pele. Então você que tem um idoso acamado, uma pessoa em casa já com idade avançada, dá uma ligadinha aqui na farmácia e a gente vai ver qual a situação melhor para poder hidratar a pele dela e manter a pele jovem. Bem, qualquer dúvida também é só ligar aqui para vocês e a entrega é garantida, entrega gratuita aqui na cidade. Sim, a CIS a gente já entrega na cidade toda, a cidade nossa é grande, mas a gente faz a entrega gratuita em toda a cidade, não importa o bairro que você esteja ou no centro, ligue no 3323 3424. Lembrando que nós atendemos de segunda a sexta do horário comercial das 8 às 18 e ao sábado das 8 às 12. Precisou, é só ligar para a gente. Muito obrigado, conversamos aqui com Rony Arruda, farmacêutico da farmácia São Vicente Prever de CIS.